Oi, aqui é a Bruna Spoladori e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o jogo interior e como focar nele pode ser a chave para você criar a sua realidade. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em aprender alguma coisa, a gente pensa de um modo mais direto, causa e efeito. Então, para dançar eu preciso praticar muita dança, para eu administrar bem uma empresa, eu preciso estudar administração, quanto mais, melhor. Mas existe um outro jeito de a gente estudar as coisas que não é do modo direto e que a gente vê de um modo muito nítido em práticas orientais. Não sei se você lembra daquele filme, o Karate Kid, em que ele estuda Kung Fu, Karate, enfim, pintando a parede, colocando e tirando os casacos. Ou quando você escuta ouve praticantes de meditação ou de yoga falando sobre como a vida deles melhorou depois de entrar em contato com essas práticas. Então, esse é um modo de estudar através de outra coisa. Então, a sua intenção pode até não ser ser um Bruce Lee das artes marciais, apesar de que você pode também, mas é praticar algo para aprender outra coisa. Então, um modo de aprendizado indireto. Tem um livro do Timothy Galway, que ele fala sobre isso, é o jogo interior do tênis. E nesse livro, o Timothy explica que tem dois tipos de jogos que você pode querer jogar. O jogo exterior e o jogo interior. O jogo exterior, no caso do tênis, seria a partida com o seu adversário, no qual você está focado em ganhar ou se aperfeiçoar no jogo. Então, fazer movimentos incríveis, jogadas sensacionais, enfim. Seria um jogo voltado para um foco externo contra o seu oponente e em busca de reconhecimento externo, né, prêmios, enfim. Então, isso é um modo de aprendizado direto. Eu estudo tênis para competir no tênis. E o jogo interior é o jogo que você joga com você mesmo. Então, é um jogo que você joga com o seu corpo físico, mental e emocional. Com todas as suas sensações internas, os seus medos, as suas ansiedades, os vários filmes, imagens, pensamentos que passam no seu corpo, mente, com todos os obstáculos mentais, emocionais e físicos. Esse é o jogo interior e ele tem como meta a expressão do verdadeiro potencial do indivíduo. E que é aprendido e treinado de modo indireto. Então, o que significa que você pode aprimorar o seu jogo interior através de práticas de movimento com atenção plena. O que vai te permitir ter mais inteligência emocional, gerenciar melhor seus pensamentos e também o seu corpo físico. Estes dois jogos, eles estão relacionados com aquela famosa frase, né, você não escolhe os eventos externos que te acontecem, mas você pode... Então, a gente poderia dizer... Você não escolhe os resultados do jogo externo, mas você pode sempre escolher como reagir a eles ou como jogar o seu jogo interno. A gente vai falar sobre as vantagens de você praticar o seu jogo interior, esse jogo que você joga com você mesmo, com seus medos, suas ansiedades, seus pensamentos, as suas emoções, através de práticas de movimento, né. Então, talvez você esteja se perguntando, mas por que, afinal, eu deveria escolher treinar o meu jogo interior através de práticas de movimento, né. As vantagens de você praticar o jogo interior através de práticas de movimento é que observar os movimentos do nosso corpo físico é muito mais fácil do que observar os movimentos sutis do nosso corpo mental e emocional. Então, assim, começar pelo físico é um bom caminho para detectar esses movimentos mais sutis da mente e das emoções. Ao observar com cuidado o nosso corpo físico em movimento, a gente consegue identificar mais claramente as origens das nossas ações e reações. E ao agirmos de modo consciente, não deixamos que nossa vida corra no piloto automático, né. O piloto automático é o que faz com que nos sintamos repetindo padrões de comportamento, muitas vezes, dos nossos pais, familiares, de pessoas com as quais a gente convive e a gente acaba entrando em círculos viciosos de pensamento e de comportamento, né. Então, eu não sei se você já sentiu alguma vez que não importa com quem você se relaciona ou que trabalho faz, os problemas, eles são sempre os mesmos. Se você já se sentiu patinando sem sair do lugar, né. Então, isso, esses são os padrões mentais, emocionais e físicos inconscientes que fazem com que a gente se sinta raptado, muitas vezes, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e que fazem com que a gente se senta impotente perante a vida e sem capacidade de nos transformarmos. A consciência é a chave da transformação. O Sócrates já falou isso há muito tempo lá atrás, né. E por isso o autoconhecimento e a presença, eles são tão importantes, né. Quando você está presente, você não age no piloto automático. Mas voltando, né. Hoje, a gente, quando a gente tem um problema, a gente tenta resolver eles apenas com o nosso corpo mental, com a nossa mente, né, com os nossos pensamentos, com a nossa cabeça, como diríamos. Mas a solução não reside tanto nisto, e sim em uma combinação entre os corpos físico, mental e emocional. A prática de movimento consciente, ela está altamente relacionada com o aumento da nossa atenção e da nossa compaixão. E estar atento é um dos primeiros passos que você precisa para estar consciente, para sair, então, desse piloto automático e realmente fazer escolhas e deixar de ser reativo, né. Então, o que significa criar a sua realidade e não se ver mais apenas como uma vítima das circunstâncias. Nós somos, sim, co-criadores da realidade a partir das escolhas que nós fazemos. Sejam elas inconscientes ou conscientes. Mas quando a gente opta pela autorresponsabilidade, então, pela consciência, a gente também pode optar por fazer as coisas de um outro modo, por fazer diferente e não ficar entrando naqueles padrões repetitivos. Então, a gente aprende a ser grato pelas coisas que nos acontecem, pelas coisas que deixamos que nos aconteçam e pelas coisas que também a gente escolhe fazer, né. Então, porque tornar este processo consciente é um ótimo caminho também para ressignificar coisas e para a gente aprender. Então, quando a gente está consciente, a gente pode aprender com as coisas que nos acontecem, né. Então, eu acredito que a chave do sucesso, seja lá o que for sucesso para você, é a consciência, é a gente aprender a jogar esse jogo interior com muita consciência. Porque aí, se o resultado for o esperado, maravilhoso, e se não for, a gente está consciente o suficiente para aprender e para poder fazer diferente de uma próxima vez. Agora, se a gente nem sabe o que a gente está fazendo, imagina como é que a gente vai poder fazer alguma coisa diferente, né. É assim, eu diria que alguns dos benefícios que você tem ao praticar uma vida plena ou inteligência física, mental e emocional através de práticas de movimento com atenção plena é que você está em movimento em muitos momentos da sua vida. Então, você pode praticar a sua vida plena constantemente em seu cotidiano. E, além disso, aprender com o corpo em movimento aprofunda e facilita a experiência. Pois, a partir de momentos mais... de movimentos mais externos e físicos, a gente vai conseguindo identificar movimentos mais sutis do corpo mental e emocional. E, além disso, nos mantermos saudáveis. Porque também não é qualquer movimento que produz saúde. Então, é um movimento consciente para a gente produzir um corpo físico saudável, né. Optar pelo movimento consciente também é optar por um melhor envelhecimento, né. Chegando a uma idade avançada com uma real qualidade de vida, assim, né. A média de vida hoje dos brasileiros é de mais ou menos 76 anos, né. Mas aposto que, assim como eu, você prefere chegar a essa idade com vitalidade, energia e uma boa saúde para aproveitar bem a sua família, os seus netos, quem sabe a sua aposentadoria, quem sabe viagens por lugares ainda não conhecidos, revisitar lugares, ou ainda podendo estar se desenvolvendo profissionalmente, né. Seja qual for o seu sonho, enfim, para essa idade, eu posso afirmar que ele envolve um bom estado de saúde nos três pilares. Físico, mental e emocional. E que este é um caminho de cultivo constante. Você só vai poder chegar a essa idade com saúde se você começar a partir de agora, a partir do presente, a cultivar essa saúde nos três pilares. Então, as práticas de movimento consciente, elas podem te dar a resiliência que você tanto precisa e quer, né. Então, como que é isso, né. Quando você conseguir se tornar um especialista na detecção de movimentos de todo o corpo físico, você vai conseguir acessar a quietude que se encontra dentro de você mesmo. Então, você vai parar um pouco de buscar essa quietude no mundo externo e vai conseguir encontrar ela dentro de você. O que também vai te dar maior segurança e mais confiança para você realizar certas coisas, né. Eu gosto bastante de um texto escrito pela Sofia Neopar do Centro em Movimento em Lisboa e com o qual eu tive o privilégio de estudar e que ele diz assim O olho do ciclone será aquele lugar móvel onde a quietude habita. À volta desse olho, a convulsão de espirais num turbilhão que arranca coisas e põe tudo a rodar. Encontrar essa quietude no olho do ciclone implica mobilidade. Permanecer nessa quietude é com certeza uma dança exímia. Fixar o lugar onde encontrei um dia o olho do ciclone é não considerar que o ciclone, como o corpo, se move continuamente em si próprio enquanto se desloca no espaço. Fixar esse lugar é violento e parece-me estar enraizado em determinadas estruturas de pensamento que criam e são criadas por determinados corpos que geram e são gerados por determinados mundos. Corpos mundos que tendem a querer imobilizar os aquis e os apsins. Enfim, né? O que quer dizer que essa quietude ela é uma investigação constante, ela é um cultivo. Então não é porque hoje você está super bem equilibrado, você está super bem que se você continuar assim e se você continuar agindo da mesma forma para o resto da sua vida que você vai continuar em quietude porque a vida ela está em constante transformação. Então a gente perde pessoas próximas, a gente perde trabalhos, coisas acontecem. Então por isso que também permanecer nessa quietude é estar em movimento constante, é estar constantemente investigando onde está essa quietude. e é por isso que é essa dança exímia que ela fala. É uma busca constante porque se a gente quiser fixar alguma coisa agora em algum momento da nossa vida a gente vai sair dessa quietude porque as coisas elas mudam. Ainda mais o mundo que está hoje com essas novas tecnologias, enfim, as coisas estão em constante transformação e cada vez mais rápido, inclusive, né? Então é necessário que a gente esteja constantemente investigando, revendo os nossos valores, o que é importante para você e assim por diante, né? Mas esse é um outro assunto que eu vou deixar para outro vídeo. O movimento físico, ele nos dá sensações mais concretas para a gente observar enquanto a gente está treinando. E se você conseguir praticar prestando atenção a esse movimento, aprendendo a detectar movimentos de diferença sutis no tempo, no ritmo, na sua respiração, você vai aprender a acessar também os movimentos mais sutis do corpo mental e emocional. Isso porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas fazem parte de um processo de movimentos e todos passageiros, assim, né? Então eles aparecem e desaparecem como ondas, assim, né? Que vão e vêm se você deixar acontecer e não quiser fixar nada, elas irão simplesmente fluir por você, né? Então tudo passa, tudo sempre vai passar. E é esse o exercício, o exercício do desapego e de deixar que as coisas fluam, né? Aprender a fluir na vida. O eu, o corpo, e como nós o acionamos, como a gente aciona a nossa musculatura, a nossa expressão facial, os nossos gestos, e também como a gente se relaciona com ele, oferece uma tremenda percepção sobre o funcionamento do nosso corpo mental. O resultado final, então, desse processo, da consciência corporal, é uma melhora absurda da sua inteligência emocional e resiliência mental frente aos desafios. Isso porque o movimento, ele também está relacionado ao nosso estado de espírito e à motivação, visto que quando a gente, a gente se aproxima de coisas que a gente gosta, que a gente quer aprender, que nos dão prazer, e a gente se afasta de coisas doloridas, que a gente não gosta ou que a gente não quer aprender, né? Essa conexão forma toda a base do nosso comportamento, seja um movimento físico ou mental ou sentimental de aproximação ou afastamento, a gente está formando toda a nossa base para a nossa vida, né? Então, se a gente atrai ou evita pensamentos, sentimentos ou sensações corporais, né? Então, familiarizar-se com esses movimentos nos faz compreender as nossas motivações e emoções mais básicas. E praticar regularmente movimento atento, então, desculpa, altera a sua experiência de mundo, pois movimento, postura e atenção corporal, elas formam a nossa consciência. Assim, se a sua resposta aos desafios do trabalho com o corpo revela esta ligação íntima entre físico, mental e emocional, o modo como você reage a estes desafios não está relacionado única e exclusivamente a estes desafios físicos, pois o modo como você reage a eles revela seu modo de operar no mundo, o modo como você reage a tudo. Então, por exemplo, se você está lá treinando uma parada de cabeça e começa, você começa a sentir uma dificuldade, você começa, talvez, não sei o que pode vir para você, você começa a entrar um pouco em pânico, ou fica desesperado, ou fica meio ansioso, porque tipo, ah, porque eu nunca vou conseguir isso daqui e tal, isso revela não só o modo como você reage a uma parada de mão, mas isso revela o modo como você reage a vários desafios, a vários problemas na sua vida. Então, você começa a perceber isso, e aí você vai começar a... quando você for fazer uma parada de mão, por exemplo, você pode focar a atenção para a sua respiração, você vai perceber exatamente o que está acontecendo no seu corpo físico e que está te gerando essa sensação. E aí você vai começar a transformar o seu corpo físico e, consequentemente, o seu corpo mental e emocional vão te acompanhar nessa transformação. E assim, então, é isso, né? Se você desiste de alguma coisa para ser difícil, significa que você não vai ter determinação para investigar outros caminhos. Então, na primeira dificuldade que aparecer na sua vida, você vai desistir. E enquanto que se você optar por respirar e continuar tentando treinar, você vai estar treinando não só a parada de cabeça, mas você vai estar treinando o seu jogo interior e você vai estar treinando esse jogo com você mesmo. Então, você vai estar treinando determinação e não apenas a postura ou o movimento específico. E é sobre isso que é o jogo interior. Então, esse jogo que a gente joga com você mesmo e que você pode muito bem praticá-lo a partir de práticas de movimento com atenção plena que vão te dar uma super consciência desses movimentos mais sutis e que vão te dar suporte não só para você fazer essas posturas que você pode achar incríveis mas também para você determinar para você praticar a sua determinação sua confiança o modo como você joga esse seu jogo interior. vai fazer com que você se livre dos seus medos e dos seus julgamentos. Ambos os jogos tanto o exterior quanto o interior eles acontecem simultaneamente não é possível escolher apenas um mas você sempre pode escolher qual você quer priorizar. quase tudo na vida envolve tanto o jogo exterior quanto o interior então sempre existem obstáculos externos entre nós e os objetivos entre nós e os nossos sonhos seja qual for esse sonho seja qual for esse objetivo se o objetivo é dinheiro uma casa própria uma linda festa de aniversário um grande amor paz nas suas relações enfim e os obstáculos interiores também eles estão sempre presentes então o mesmo corpo mental que a gente usa para alcançar os nossos objetivos externos ele pode ser facilmente desviado do foco por preocupações do nosso jogo interior do jogo que a gente joga com a gente mesmo e como alguém já disse a preocupação é uma espécie de imaginação no lugar errado então às vezes essa imaginação no lugar errado ela pode nos gerar dificuldades internas desnecessárias assim pode ser importante saber que enquanto os objetivos externos podem ser muitos e muito variados e demandarem diferentes habilidades e variarem muito de pessoa para pessoa os objetivos internos eles costumam ser muito semelhantes e a gente costuma enfrentar o mesmo tipo de obstáculo e demandar as mesmas habilidades então o jogo interior é importante porque quando você está focado em aprimorar este jogo você se liberta das ansiedades e frustrações que existem daqueles que são dependentes demais dos resultados do jogo exterior e porque ao deixar de lado seus medos julgamentos autocríticas sobre o seu movimento não é diferente de deixar de julgar o seu filho a sua companheira os seus pais familiares a sua chefe e aceitar os desafios de realizar o movimento também aumenta a sua habilidade em aceitar e enfrentar as dificuldades que surgem no curso da sua vida então aumenta a sua resiliência assim todo o ganho interior é imediata e automaticamente incorporado ao indivíduo e é por isso que vale a pena dar uma atenção especial a ele ainda mais que nós podemos até não conseguir ganhar o jogo exterior mas é impossível ganhar algum jogo exterior se você não conseguir ganhar o jogo interior de você mesmo né então como você acha que você se sairia em um teste uma entrevista de emprego uma aula uma audição um primeiro encontro com alguém importante pra você se você fica se auto sabotando né então lembra né que o resultado pode até depender de outras pessoas né mas a jornada é sua e você pode escolher como você quer percorrer essa jornada e se você focar no seu jogo interior e desenvolver essas habilidades então você vai estar desenvolvendo essas habilidades através de práticas de movimento com atenção plena e essas habilidades elas não vão servir só pra esse contexto porque é aquilo que eu tava falando antes né as habilidades no mundo externo podem ser muito variadas mas no mundo interior se eu souber lidar com o meu medo com a minha ansiedade com as minhas frustrações eu vou saber lidar com diversos acontecimentos na minha vida né então e essas ferramentas elas servem pra qualquer situação na vida então escolha escolha o modo como você quer percorrer a sua jornada e como você quer jogar esse seu jogo interior e saiba que as práticas de movimento podem te dar muito suporte pra você realmente viver uma vida plena então o que fica nítido né é que a gente precisa construir uma estabilidade interior fica nítido que se eu aprender a jogar o jogo interior eu posso ter suporte pras mais diversas situações da minha vida assim né a nossa vida o nosso mundo o nosso eu corpo né eles estão em constante mudança novas tecnologias trabalhos deixando de existir outros tanto sendo criados a novos gêneros novos modos de se relacionar de existir assim possivelmente a qualidade mais importante em um ser humano hoje é manter a calma e ser resiliente né isso é a gente aprender a se adaptar as mudanças e pra isso a gente precisa de um suporte interno de uma estabilidade interior a gente precisa treinar sim o nosso jogo interior e como que a gente pode fazer isso né o Timothy Gale ele disse que nós temos dois seres dentro de nós o ser um que seria nosso ser consciente que dá as instruções do que a gente deve fazer como fazer e que aplica filtros como se fossem os nossos pré-conceitos né fazendo julgamentos então sobre as nossas ações e comportamentos e o ser dois ele seria o nosso ser inconsciente que é mais criativo e experimenta coisas né o problema é que o nosso ser um ele não confia muito nesse ser dois e ele acha que ele precisa controlar tudo que se ele controlar tudo ele vai obter de fato o resultado que ele deseja né mas me diz uma coisa né você consegue controlar tudo tudo assim você consegue controlar a natureza a reação das outras pessoas o resultado de uma entrevista de trabalho é tudo você consegue controlar tudo não né então o que a gente pode controlar é a nossa performance é o nosso comportamento o modo como a gente vai e o modo como a gente vai interpretar o resultado né então quando acontece alguma coisa fora dos planos do ser um que é esse ser super controlador ele fica tenso e há vários modos de você tentar combater essa tensão do ser um mas ao tentar combatê-la a gente apenas fortalece pois porque a gente considera que a tensão é inevitável né uma abordagem alternativa a isso é construir o nosso próprio equilíbrio e fortalecer o nosso ser dois que através da criatividade da experimentação vai conseguir encontrar caminhos e soluções para os problemas grande parte do nosso estresse pode ser resumido em uma palavra que é vinculação o ser um ele é muito bom em tornar-se dependente de objetos situações pessoas conceitos pré-conceitos e com o tempo ele é quando o tempo age desculpa transformando tudo né ele sofre ele se sente ameaçado e livrar-se dessa tensão então não significa necessariamente que a gente tenha que desistir de algo tá não é sobre isso é mas sim simplesmente deixar que esse algo aconteça sem a nossa influência e sem o nosso controle porque isso vai acontecer de qualquer forma então a gente só deixa que aconteça a gente aceita não se resigna é diferente então a gente tem que procurar ser mais independente mais autônomo o que não significa isolado mas mais confiante dos nossos recursos interiores para manter o próprio equilíbrio então imagina se você tivesse uma autoconfiança que você terá inteligência emocional mental e física para lidar com as situações da vida como você se sentiria isso te conforta te dá mais coragem para arriscar testar coisas que você sempre quis eu acredito que sim então eu quero te dizer que isso é possível praticando e fortalecendo o seu jogo interior através de práticas de movimento atento sobre como a gente pode ter uma vida plena então a capacidade da gente desenvolver estabilidade interior é uma necessidade essencial que a gente precisa ter para ter uma vida plena e desenvolver o nosso foco é primordial assim para isso é imprescindível então concentrar a atenção total no presente que é o único tempo que existe então quando a gente está por que isso porque quando a gente está presente a gente não está no piloto automático mas a gente está completamente atento aos nossos pensamentos imagens que nos atravessam as nossas sensações físicas os nossos sentimentos as nossas emoções e assim a gente pode investigar exatamente o que são essas coisas e como que a gente quer interpretá-las então a gente começa a investigar também como é que a gente se aciona para sentir o que está sentindo e no que eu preciso acreditar para eu sentir assim e assim por diante nossos valores nossas crenças então o autoconhecimento e a consciência eles são a chave da transformação e para isso é necessário que você entre em contato com o seu corpo e todas as camadas dele então pensamento emoção músculo osso sentimento quanto mais conectado você estiver com o eu corpo melhor e também é preciso que você aprenda a focar então focar é diferente de não pensar tá focar é direcionar o seu pensamento e a estabilidade ela aumenta quando a gente aprende a aceitar também o que eu não posso controlar e passo a me ocupar a focar no que está ao meu alcance então focar seria isso então seria prestar atenção sem se preocupar né seria uma atenção relaxada digamos assim e então essas essas coisas elas são super importantes então que a gente pratique presença estar no presente é foco e cada vez mais esse autoconhecimento e essa consciência de si que sim está muito relacionada a nossa consciência corporal que sim é que sim é que sim é que sim Obrigado.